Então vamos lá, por que que usar um framework ele é importante, é algo importante, por que que você, como o Dev Backend do mundo Java, por que que você deveria se importar com isso, o que que isso vai mudar pra você na sua carreira, será que isso vai te ajudar, por exemplo, a ganhar mais, a ter empregos melhores, eu já te adianto que sim, vai, e vou te dizer agora o porquê. Galera, é o seguinte, como eu disse, o trabalho por trás de um framework, pra você criar, pra você desenvolver, pra você manter, pra você atualizar, pra você, enfim, pra que um framework exista, ele é um trabalho muito grande, eu gosto de uma palavra que é um trabalho hercúleo, né, um trabalho realmente muito grande, mas é um trabalho que não é grande só pela complexidade dele em si, é um trabalho muito grande feito pra tornar a sua vida mais fácil. sua vida mais simples. Vou dar um exemplo tosco aqui, tá gente, quem tá no mundo Java há um tempo aí, provavelmente já usou servlets, né, então tem lá os servlets e tal, imagina você, todo projeto que você fosse fazer, você ter que criar um servlet na mão, tá, aí você talvez tá falando, ah, mas eu crio servlets na mão, vou lá, isso tem, vai, não, você não está criando um servlet na mão, você está usando toda uma infraestrutura de servlets que o Jakarta EE te dá. O que eu estou te falando de rodar um servlet na mão, é fazer na mão tudo o que um servlet faz por baixo dos panos, toda a gestão do ciclo de vida, das requests, das responses, enfim, de tudo que tá acontecendo realmente ali. se você tivesse que fazer aquilo na mão, sabe o que ia acontecer? Provavelmente você ia começar a criar códigos que você reutilizasse entre os projetos, até um ponto onde talvez em algum projeto você não precisasse mais fazer nada e você só estivesse talvez implementando alguma interface ou estendendo alguma classe, né, que é exatamente o que você faz quando você usa um server, só que a diferença é que fizeram isso num framework que é o Jakarta EE, tá, então a grande, a grande importância que tem já da gente realmente se dedicar a olhar para os grandes frameworks do mercado e escolher um deles e usar eles é porque isso vai tornar a nossa vida mais fácil, isso vai tornar nossas aplicações mais estáveis, como assim? mas estáveis. Olha só, gente, se vocês procurarem, tem o Adam Bean, acredito que muitos de vocês conheçam, que é um alemão, é um Java Champion, é uma das maiores autoridades de Java do mundo, eu gravei um podcast com ele alguns anos atrás e até no título do podcast, não vou lembrar por inteiro, mas ele falava assim, Boring Enterprise Java Application, alguma coisa assim, né, tipo desenvolvimento entediante de aplicações Enterprise Java, né, porque ele dizia lá que, ele falou, olha, você desenvolver uma aplicação usando o Jakarta EE é entediante, porque simplesmente funciona, você faz, né, você segue os padrões do framework, você faz as coisas conforme o framework assume o que você deveria fazer, determina o que você deveria fazer e as coisas simplesmente funcionam, então você desenvolver aplicações baseadas em frameworks, utilizando frameworks, também te traz estabilidade para a sua própria aplicação, tá, então facilita a sua vida porque você vai fazer menos código, traz estabilidade para a sua aplicação, se você estiver utilizando um framework que segue uma especificação, tá, aí você começa a sentir bastante diferença entre ter e não ter especificação, se você usa um framework que segue uma especificação, o que acontece? normalmente as especificações, normalmente as especificações, elas tem implementações, como assim? ó, você tem lá o Jakarta EE, mas você não roda o Jakarta EE, né, você roda um Wildfly, você roda um Tommy E, você roda um JBoss, você roda um Payara, você roda implementações desse bicho chamado Jakarta EE, ok? e aí quando você tem, então quando você está utilizando um framework que ele segue alguma especificação, um dos grandes baratos que tem em relação a isso é que você consegue mover sua aplicação entre servidores de aplicação diferentes, porque você está baseado em uma especificação, então você tira sua aplicação do JBoss e joga no Wildfly, joga, se você tira do Wildfly e joga no Tommy, joga, você tira o Tommy e joga no Payara, joga, enfim, quaisquer outras implementações que tiver, você consegue fazer isso, exceto se você estiver utilizando algum recurso específico daquela distribuição que você fez o deploy inicialmente, né, pode acontecer, ah, eu estou aqui usando o X e o X tem um negocinho que só tem nele e aí eu estou usando, ah, você vai ter problema na hora de migrar isso, agora se você está usando o Jakarta EE puro, que é o que você deveria fazer idealmente, você não tem prisão nenhuma em relação a nenhuma implementação, você consegue, né, mover entre elas, tá, então isso vai te trazer também bastante vantagem em termos de escolha mesmo, ao longo do tempo, se tal, digamos que eu estou usando distribuição X e a empresa que mantém aquela distribuição não está fazendo trabalho legal, eles estão atrasando as releases, o suporte deles é ruim, você fica com essa liberdade para mudar para outro. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim, se você quiser assistir o episódio completo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, e se esse é o tipo de assunto que faz sentido para você, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar lá as notificações, o sininho, além de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a ter mais desenvolvedores como você. E se você não me conhece, meu nome é Alder Moraes e meu objetivo aqui é ajudar você, dev, a estar entre os profissionais mais bem pagos no mercado, usando Java no back-end. Beleza? Um abraço, até a próxima.